Oi oi meus amores, tudo bem com vocês gente? Eu estou bem, graças a Deus! Tá começando mais um vídeo aqui no canal, então se você não é inscrito já vai se inscrevendo aqui embaixo deixando, você ainda dá um like pra ajudar na divulgação do canal, o like de vocês é muito importante me ajuda muito, então não vale assistir o vídeo antes sem deixar a sua curtidinha aqui embaixo pra ajudar a amiga, tá bom? Combinado? Vou deixar meu Instagram passando aqui embaixo na tela caso se você não me segue, me siga lá que eu sempre estou por lá e bora lá pra mais um vídeo Bom meus amores, estamos aqui no carro, porque a gente veio aqui na cidade e vamos no shopping, né bem? Minha irmã tá lá no shopping, dei uma passadinha ali na casa do meu tio pra ver ele, minha tia, minha prima minha mãe foi resolver algumas coisas no dentista, minha irmã também e aí a gente tá indo agora no shopping, vamos dar uma voltinha lá Quem tá dirigindo? Quem tá dirigindo é o... Vovô! Vamos mostrar o vovô? Oi, dá oi pai Oi, oi, oi Aqui tá minha mãe, dá oi mãe Oi E aqui estamos nós, gente Agora é umas 5h30 da tarde mais ou menos Tá um calor aqui, um calor E é isso, estamos lá no shopping Vou gravar um pouquinho da nossa noite pra vocês Espero muito que vocês gostem Então bora lá Gente, já cheguei aqui Que loja que é essa, Jô? Que tem aqui? Avenida Loja Avenida Estamos aqui escolhendo um... Como que é o nome desse negócio? Jonathan tá aqui? Dá oi, Jonathan Chegou de serviço agora Tá com roupa de serviço ainda Minha irmã tá aqui? Dá oi, Jô Oi E estamos aqui vendo... Como que é o nome disso aqui, Jô? Almofada, gente Não sei se é almofada É, esse é almofada de pescoço aqui que eu tô comprando pra viajar Eu vou voltar de ônibus também, já comprei minha passagem Então eu tô pegando uma aqui pra ver se dá pra usar Tem mais estampas aqui Ó, tem essa aqui, ó De unicórnio azulzinha Que linda é essa Tem essa aqui, ó De veludo Tem essa de unicórnio rosa Tem essa aqui de arco-íris E tem essa que foi a que eu peguei de melancia, gente Que eu achei bem bonitinha essa daqui, ó Essa rosa também é linda Ela é de veludo aqui E aqui atrás é assim Só que eu gostei mais dessa de melancia Ah, tem mais aqui, ó Essas aqui de lanche Minha cara, né Tem preta Mas eu acho que vou pegar essas de melancia mesmo, gente Ó, tem a rosinha aqui Mas eu acho que vou pegar essa daqui mesmo Gente, essa loja aparece muito com as pernambucanas Tem bastante coisa legal aqui Vou mostrar um pouquinho pra vocês Tênis Tem de tudo um pouco, gente Olha que fofo Pra criança Deixa eu ver o preço Trinta reais E barato Sapatilha Ai, que fofo Ai, que lindo Ai, que lindo Olha que lindo Quanto que tá? A mamãe Cinquenta reais É da molequinha, né? Bota Ai, muito fofo Olha esse aqui, Jo Esse tênisinho É de menina Prato A partir de seis reais Olha que lindo Tem de vaquinha Eu quero comprar uns panos de prato de cupcake Sabe? Aqueles que tem cupcake Não sei se aqui tem Mas tem de moranguinho Tem várias estampas aqui, gente Deixa eu ver o que é isso aqui Porta travesseiro Oito reais Olha, gente Essa almofada Olha que linda Só não dá pra comprar, né, gente? Porque como que eu vou levar? Tá dezesseis reais Olha, tá barato Dezesseis reais Ai, que linda Ó, aqui tem peças íntimas Tem lençol Ai, que fofo Vocês já viram, gente, isso aqui? Não sei se em São Paulo tem Eu nunca vi em São Paulo É tipo uma mantinha Que vem com um ursinho Olha que fofo Olha, gente Que lindo Nossa, eu nunca tinha visto, não Desse aqui, não Lá em São Paulo Olha que lindo Deixa eu ver quanto que tá Carinho, né? Você vai comprar 70 reais, gente Bem bonitinho, ó Porquinhos E comprar também É lençol lá pra casa Tô precisando de lençol pra cama Esse aqui, ó Jogo de cama Com três peças Um lençol com elástico Duas fronhas Tá 40 reais Aí tem várias estampas Aqui, ó Acho que tá o preço, né? Acho que o preço mais ou menos Dele é isso mesmo Eu já vou logo no rosa, né? Os que tem detalhe rosa Esse parece ser lindo, gente Vou ver se eu escolho algum aqui, ó Tem mais aqui em cima Esses eu acho que é um pouquinho mais caro Ó, 60 Esse aqui é 30, ó Mais barato Deixa eu ver o que ele vem Ah, ele vem só uma peça Só um lençol E é o lençol de elástico Mas aqui tem bastante coisa, gente Amei Achei lindo As coisas, eu só acho Tem bastante coisa bonita Chinelos Só 19,99 Minha irmã tem uma dessa aqui, ó Aí tem várias estampas, ó Tem de bicicleta Amei essa aqui de gatinho Amei também esse xoxinho, gente Acho que vou provar ele Tá 40 reais Ó, xoxinho jeans preto Não tem o xox jeans preto Bem basiquinho Acho que vou provar ele Tô aqui no provador já Tô com esse vestidinho aqui, ó De chinelinho Tô com esse vestidinho E aí peguei esses dois looks aqui Que é o xoxinho preto E essa blusinha aqui Que é o que a gente vai experimentar Então bora experimentar A gente coloquei aqui Ignorem se isso tinha meu Que ele é nadador Ele é de subir aqui Então ignorem, tá? Mas eu amei O que vocês acharam? O xoxinho ficou assim, ó 42, gente Eu tô usando Nem acredito que eu tô usando isso tudo E aí atrás ele ficou assim, ó E a blusinha pode amarrar aqui, ó Se quiser Vou só improvisar aqui Mas eu acho que dá pra amarrar E aí? O que vocês acharam, gente? Vocês acham que ficou legal? Do short eu gostei A blusinha... Não sei Não gostei muito, muito não E aí? Vou pensar aqui Se eu levo Ou se eu não levo Caso eu levar Eu aviso pra vocês, tá? Gente, então Esse é meu look E esse é o look Ai, Jô Pode de novo E esse é o look que minha irmã tá vindo pra ela Eu achei lindo Olha, gente Que lindo Vira aqui pra frente Não, melhor lá Virar pra frente lá Pra mostrar Olha que lindo O modelo até a cintura, ó Ai, amei, Jô Ficou lindo E o meu ficou assim, ó Vou mostrar pra vocês A blusinha E o shortinho Acho que eu vou levar, gente Bom, gente Já saímos lá da loja Compramos algumas coisinhas lá E agora a gente parou aqui No pula-pula Que o Ben quer brincar Aí a gente parou um pouquinho Aqui pra ele Brincar A luz tá meio desfocada aqui, gente Por conta Tá aqui em cima Então vai ficar meio embaçado É bloquinho, né? Que tá vendo ali Um, dois, um, dois, três Uma, outra, uma, outra Uma, outra, uma, outra Um, dois, 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 dois Oi, amores! Gente, hoje já é outro dia, agora tá bem cedinho. Ontem eu não gravei muito mais pra vocês, porque depois a gente veio embora e aí não fizemos mais nada. E aí eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei, tá? Não comprei aquela blusinha, porque eu fiquei pensando, gente, se eu ia usar ou não ia. Aqui eu uso bastante porque é muito calor, só que lá em São Paulo eu não uso muito blusinha assim, né? Então, às vezes não compensaria comprar pra poder ficar lá guardado e eu não usar. Ignorem essa cara, tá muito quente, gente. Aqui é muito calor. A gente tá uns 10 banhos por dia, porque olha, vou te contar. Vou mostrar pra vocês o que eu comprei, tá? Bem pouca coisa, gente. Não comprei muita coisa, não. Comprei esse shotinho preto, que foi que eu mostrei pra vocês, que eu até provei ele no provador. Eu achei ele muito lindo e ele tá num preço mais ou menos que é o preço que a gente paga lá em São Paulo. Ele tá 40 reais. Eu acho que ele era mais caro. Deixa eu ver aqui embaixo o preço dele. Consegui tirar mais ou menos aqui só pra ver o preço. Ele era 50 reais. Não sei se vai focar aqui, ó. Deixa eu ver. Ó, 49,99. Ele era 50 reais e aí abaixaram pra 40 reais. 10 reais de diferença, mas já tá super em conta porque lá em São Paulo normalmente é esse o preço que a gente paga. Entre 40 e 50 reais. Se não for na 25, porque na 25 a gente acha até por 20 reais esse shortinho, né? Mas como eu tô aqui, tá bem calor, então eu comprei pra poder usar. Aí comprei esse. Comprei esse chinelo que vocês viram lá. Eu não trouxe chinelo, gente. Tava precisando comprar, então já uni o útil ao agradável e aí eu já estou usando. Nesse chinelo eu paguei 20 reais. Achei também bem baratinho. Ele é havaiana, tá? Eu amo esse chinelo havaiana, gente, de alcinha fininha assim. Aí comprei o chinelo, o short. Eu comprei também esse travesseiro aqui de pescoço, gente. Graças a Deus, normalmente a gente tá viajando bastante. De ônibus, viajei pra cá de ônibus. Vou voltar de ônibus, então é bem confortável, gente, esse travesseirinho. Tinha bastante tempo que eu tava querendo. Só que como eu não viajava muito, gente, aí eu falei, ah, nem vou comprar. Porque pra ficar guardado não compensa, né? Mas aí eu falei agora, como tô viajando bastante, graças a Deus, comprei. Ele é bem confortável, ele é daqueles que tem as bolinhas por dentro, sabe? E eu achei bem baratinho. Vocês viram aí na loja os modelos que eu mostrei pra vocês. Eu paguei, gente, 30 reais. Eu achei muito barato. Se você for em shopping, pra comprar isso aqui no shopping, gente, é de 70 reais pra cima. Porque é caro. E aí aqui atrás ele é todo veludado, ó. Todo de veludo. E aqui ele tem um paninho bem fininho, com as bolinhas por dentro. Bem confortável também. Paguei 30 reais. E foi só essas coisinhas que eu comprei, gente. Não comprei muita coisa, lembrando, porque eu tô aqui, não trouxe muita bolsa. Trouxe uma mochila. Vou ver se eu levo a mala do meu pai, que é pequenininha de rodinha. Vou ver se eu levo ela. E eu não trouxe muita coisa, gente, porque quase eu não uso muita roupa aqui. Por conta do calor. Tipo, eu uso mais vestido, blusinha. Então, eu nem quis trazer muito, porque lá em São Paulo é bem diferente. A gente usa mais calça, né? Essas coisas. Então, fez essas comprinhas aqui. Não comprei muita coisa pra não ficar ruim depois pra levar. E aí, vim só pra mostrar pra vocês. Gente, agora eu vou dar uma hidratação no meu cabelo. Tá precisando. A minha mãe tem um pé de babosa. Deixa eu mostrar pra vocês. Gente, olha que legal esse pé de babosa que a minha mãe tem. Eu queria muito ter um pé de babosa lá em casa, só que tem que ter muda. E eu acho que não dá pra tirar muda, assim, sabe? De pé, que já é grande, assim. Vou até perguntar pra minha mãe. Mas eu vou aproveitar essa babosa que ela tem aqui. E vou dar uma hidratação no meu cabelo. Misturar com creme, né? Ela tem essa babosa e tem aquele outra babosa ali, ó. Aí eu vou pedir pra ela tirar um pedacinho pra mim. Ai, gente. Minha mãe tem cada plantinha bonita. Tem um cacto aqui também. Nossa, que grandão esse cacto. Olha. Nossa, ele tá esticando pra lá. Olha isso, gente. Ai, que legal. Bem grandão. É isso. Ó, gente. Agora eu sei quem eu puxei pra gostar de planta. Minha mãe. Porque olha isso. Minha mãe tem muita plantinha. Tem cacto. Olha esse cacto que é diferente. Ela já até tirou uma mudinha pra me levar. Tem suculenta, ó. Tem essa suculenta. Tem mais suculenta aqui, ó. Ó a que é a mudinha que ela tirou pra me levar. É essa daqui, ó. Essa aqui, gente, é desse modelinho aqui, ó. Ela fica toda enraizada, ó. Ela vai pegando uma na outra. Aí ela já tirou a mudinha aqui pra mim poder levar. Então é isso, amores. Vou fazer aqui uma hidratação no cabelo. E vou mostrar pra vocês. Vou pedir minha mãe pra tirar lá. E vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer. Ó, minha mãe já tirou lá. Muda pra mim. Agora eu vou... Bem facinho, gente. Eu comprei esse creme aqui no supermercado. Não conheço essa marca, mas eu achei ele muito cheiroso. E o pote é de um quilo. Eu paguei só oito reais. Achei bem em conta. E ele é bem consistente, gente. Comprei pra fazer o teste, né. Como eu não trouxe creme de hidratação, então eu comprei esse daqui pra poder fazer uma hidrataçãozinha. A gente aqui sempre tá indo na praia, tomando banho de mar, de rio. Então desidrata bastante o cabelo. Então aqui sim a gente tem... No normal a gente já tem que dar hidratação, né. Imagina quando a gente toma muito banho de praia. Aí a hidratação é em dobro. Aí o que eu vou fazer, gente? Minha mãe tirou lá a babosa pra mim. E aí eu só vou tirar, né, essa... Essa goma aqui que fica na babosa. E misturar com o creme pra poder dar hidratação. Normalmente a gente bate, né, essa babosa em algum liquidificador, essas coisas. Eu vou tentar misturar aqui, gente, no potinho mesmo com o creme pra ver se dá certo. Caso não dê certo, aí eu vou levar os dois no liquidificador pra bater. Bom, gente, já misturei aqui. Agora eu vou só dar uma batida aqui pra misturar os dois. Pra ver se pega a consistência do creme nessa goma de babosa, né. Caso não pegue, como eu falei pra vocês, eu vou bater tudo no liquidificador. Depois a gente lava, deixa o liquidificador de molho, né. Não tem problema nenhum. Então eu vou bater aqui, vamos ver se vai dar certo. Bom, amores, já lavei o cabelo, ó. Lavei ele normal com shampoo e condicionador. E agora, aquele esquema lá de pegar a nossa misturinha e hidratar. Gente, tem bastante tempo que eu não faço hidratação assim com babosa. Nem lembro mais, né, como é que fica depois. Mas a gente vai ver. Gente, eu nem desembaraço, eu só lavo mesmo. Tiro um pouco a água dele, deixo secar um pouquinho. Mas não totalmente, eu deixo ele úmido, tá. E aí depois só vou passando assim com os dedos pra desembarassar. Então, bora lá. Gente, estou eu aqui muito linda com essa sacola na cabeça. Gente, a minha mãe não tem aquela toca térmica. Lá em casa eu tenho, eu uso. Minha mãe não tem. Eu vou hoje aqui no centro da cidade, eu vou ver se eu acho uma pra comprar e deixar aqui pra ela. Então, vamos naquele modo antigo. Quem nunca, gente? Quem nunca? Coloquei uma sacolinha aqui pra dar uma hidrataçãozinha, pra deixar hidratando um pouquinho, esquentar um pouquinho. E sem segredo, né, gente? Aí é assim que eu tirar, eu mostro pra vocês pra gente ver como que vai ficar. Porque eu também não sei, não lembro como que fica com babosa. Creio eu que fica bem sedoso, brilhoso, bem limpinho. Então é isso aí, vou deixar uns 20 minutinhos aqui na hora que eu for tirar, eu mostro pra vocês, tá bom? Bom, amores, acabei de lavar, de pentear. Gente, ele tá bem macio, bem macio mesmo. E eu tô sentindo o meu cabelo bem mais volumoso. Eu vou esperar ele secar pra mostrar pra vocês como que vai ficar, tá? Se ele vai ficar brilhando. Só que já deu pra perceber uma diferença aí nesse creme com babosa que eu usei. Já gostei do resultado. Só em pentear dá pra ver que ele ficou bem macio, sabe? E o creme é bem cheiroso, gente. Gente, ó, como eu mostrei pra vocês, é esse daqui. Eu paguei acho que 8 reais. O pote dele é bem grande. E gostei muito desse creme. Ele é bem barato, vem bastante, super cheiroso. E já tô gostando do resultado antes mesmo de secar o cabelo. Aí agora eu vou esperar secar. Quando secar eu mostro pra vocês como que ficou. Tá bom se tá brilhando, como que ele vai ficar. Aí eu venho aqui mostrar pra vocês. Bom, meus amores, apareci aqui só pra mostrar pra vocês o resultado do meu cabelo. Tá meio bagunçadinho, gente, porque agora já é tarde. Já lavei, ó. Só que vocês podem ver, tá bem brilhoso. Ó, ficou bem brilhoso, gente. Olha. Tá vendo o brilho? Ó. Eu amei o resultado dessa babosa com creme. Gente, uma diquinha. Pra quem tem cabelo oleoso, é muito bom. Porque a babosa, ela meio que seca, é, resseca um pouco. Pra quem tem cabelo oleoso, tá? Pra quem tem cabelo mais seco, Eu acho que se você for passar a babosa, é bom vocês colocarem um olhinho, né? Um óleo de argã. Colocar um olhinho pra não ficar tão seco. Porque a babosa, sim, ela resseca um pouquinho o cabelo. Mas como meu cabelo já é oleoso, gente, então não faz muita diferença. Então meu cabelo ficou assim, ó. Bem brilhoso. Como vocês estão vendo. Espero, meus amores, que vocês tenham gostado de passar esse tempinho aqui comigo. Vou me despedindo de vocês por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não vai embora ainda sem deixar sua curtidinha aqui embaixo. Se inscrever no canal se você não for inscrito ainda, tá bom? Vou deixar meu Instagram também passando aqui na tela. Pra caso, se você não me segue, me siga lá, que eu sempre estou por lá. Um beijo enorme. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.